Hey guys! How are you? So glad to see you once again Here this is Renato Baggio For another tip of the day One tip per day This is it, and you find it at www.inglesdeprofessor.com.br I think it's the strangest thing on earth That I have to say the website In English, even though it is in Portuguese I know that, I know But the idea of English and professors Is to attend this demand Of professors gigantic In our Brazilian country And other countries In Portuguese That teach English So there are a series of questions Do why, but it's weird I'm saying the name of the site in English And misturando with Portuguese But in what? It's because I need to be strategic In order to reach the most Quantidade de professores possíveis Possível Para que essa ferramenta Seja realmente uma ferramenta De troca de experiência Aula de hoje Tip of the day Vamos falar sobre shopping A palavra shopping Que gera muita confusão Por causa dos estrangeirismos A gente tem inglês em tudo Aqui no Brasil, não é verdade? A gente tem inglês experimentando E isso não é mérito no Brasil Acontece no mundo inteiro Tanto que há países que regulamentam A quantidade de inglês que tem que ser usado Nas ruas, nas placas Em relação a língua nativa daquele país Até uma proporção em relação a tamanho Para preservar a cultura local Tamanha força da influência da língua inglesa Beleza Mas, há um problema muito sério Porque as pessoas Elas olham para a palavra shopping Nossos alunos, tá? Agora a nossa dica de como trabalhar com isso Será que teu aluno não está olhando Para a palavra shopping E ele está enxergando a construção O lugar É por isso que ele fala Vamos ao shopping Como o shopping foi incorporado ao português Ele atribui a palavra shopping O significado de construção Ir ao shopping e ir a um lugar Sendo que, na verdade Quando ele vai falar inglês Ele traz esse erro Por conta da influência do inglês no português Ou seja, novamente Um erro que acontece Por uma interpretação errada da palavra No português Aí ele carrega o erro Para dentro do inglês Então vamos entender Vamos explicar isso para o nosso aluno Primeiro A palavra shopping nasce da palavra shop Que tem duas traduções, não é verdade? Claro, num primeiro momento, né? Pode ser a palavra loja E pode ser o verbo comprar, né? A gente sabe, portanto, que shop É o mesmo que o verbo to shop É o mesmo que buy É o mesmo que purchase Purchase Ou seja, tem alguns sinônimos aqui Concorda? Ó, o verbo buy O verbo purchase Ó, que legal Então o que acontece? E por conta dessa palavra Né? Por conta dessa palavrinha aqui Nasce a palavra shopping Então o que acontece? Quando o aluno quer dizer Vamos ao shopping, né? E ele fala assim, ó Let's go To the shopping Né? Esta frase está errada E por que ela está errada? Porque, na verdade Eu tenho duas maneiras de convidar alguém Para ir a esse local Tudo bem? Primeiro A palavra shopping Aí eu vou substantivá-la com o ing É isso mesmo O ing que eu coloco na palavra shopping Ele tem função de substantivação Eu estou pegando o verbo E transformando na palavra shopping Que tem a ver com compra Shopping vira a palavra compra E não faz sentido dizer Vamos a compra Você pode dizer Vamos as compras Vamos comprar Então veja Aí nasce uma outra variação Então veja só Let's go shopping Ó Bom Vamos pôr os pontos corretos aqui Tudo bem? Dá uma olhada Quando eu digo Let's go shopping Essa é uma locução verbal Que significa ir às compras Então necessariamente No exemplo aqui embaixo Let's go shopping Você está convidando a pessoa Para ir gastar Você vai comprar alguma coisa Então Não necessariamente Você está indo a um shopping center É isso que é importante Mostrar para o seu aluno Go shopping É uma opção Uma expressão Vamos tratar por expressão idiomática Que significa ir às compras Não necessariamente No shopping center Agora como a palavra shop Pode ser substantivada Através do ING Para gerar a palavra shopping Entre outras coisas A palavra compra 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 Então o que acontece? O correto seria Convidar alguém Para ir ao shopping center Aí sim Que o americano escreve É um pouquinho diferente Você nota aqui Ou Você tem tudo isso aqui Sendo representado Pela palavrinha Mall Mall Let's go to the shopping mall Let's go to the mall Let's go to the mall Ou let's go to the shopping center É isso Então vamos ao centro de compras Aí sim Centro de compras E aí o que acontece? Então o aluno tem que entender Primeiro Vamos fazer um resumão do que está aqui Shop é verbo Comprar Ger Pode gerar O substantivo compra Shopping E pode gerar Pode gerar um adjetivo Porque quando eu tenho Shopping center Aí é centro de compras A palavra shopping aqui Levou ING Para adjetivar Ou seja Um adjetivo que indica Que tipo de centro é Esse é o centro de compras Tá certo? Então qual é a confusão Que existe aqui Com o nosso aluno? O nosso aluno atribui A palavra shopping Ao nome do prédio Da construção Não O nome do prédio Da construção É shopping center Centro de compras Ou simplesmente Mall Fácil entender isso Que quando ele convida Um colega para ir Ao shopping center Ele está convidando Para ir a um lugar Ele não pode falar só Vamos ao shopping Pelo menos não em inglês Certo? Ele tem que dizer tudo Let's go to the shopping mall Let's go to the shopping center É isso Que é o centro de compras Legal? Agora o que acontece? Se ele necessariamente Vai gastar Aí ele pode dizer Let's go shopping At the shopping mall Por exemplo Mais fácil de entender Que go shopping É uma expressão idiomática Que significa ir às compras E não necessariamente Num shopping center Tá certo? Pode ser numa rua Você está lá em Londres Vai lá pra Candentown Sensacional E você vai Go shopping Você vai Você go shopping Você vai às compras Em Candentown Sensacional Tá certo? Então aqui fica por conta Dessa confusãozinha Que os alunos fazem Eles tratam a palavra shopping como lugar É bacana mostrar ao aluno Que isso nasce do verbo comprar E que pode gerar um adjetivo Um substantivo Mas que se ele quer falar de pro lugar Ele tem que falar tudo Shopping center Ou só mall Tem gente que também fala shopping mall Certo? Porque se ele disser só Go shopping Ele está dizendo ir às compras Não existe parar aqui ó Let's go to the shopping Que é como eles geralmente fazem Não Ou você fala tudo shopping center Ou só go shopping Sem esses elementos aqui Que daí Vira essa expressão idiomática É isso? Bom Então essa é outra nossa dica Do inglês de professor Com parabéns Que os nossos alunos Às vezes confundem E que Comprometem a comunicação A importância de você enfatizar isso É que Sempre dou essa dica Gente Nós entendemos o que o nosso aluno Quer dizer Porque nós Na condição de brasileiro Sabemos aonde ele tirou Aquela informação O que ele está tentando dizer E por vezes Para que a comunicação atinja Para que ela aconteça A gente age Como se tivesse entendido O nosso aluno Nosso papel Às vezes É nos colocarmos No lugar de um native speaker E no lugar do native speaker Pensar O native entenderia O que o meu aluno está dizendo? Se o native não entenderia Você não pode Você tem que fingir Que não entende Você tem que agir Como um native E dizer Olha Isso que você está falando Um native não entenderia Um nativo não entenderia Aí está comprometendo a comunicação Pense nisso Pense nisso Por vezes Nós aceitamos o que os alunos fazem E contribuímos Para criar um vício de linguagem Simplesmente porque a gente entende E sabe da onde ele tirou Aquela informação Por tradução literal do português Por erro do português Mas o nosso papel É não aceitar Sob pena De estar fazendo o aluno Acreditar que aquilo é correto Ele atingiu comunicação com a gente Mas se ele estivesse conversando com o nativo O nativo entenderia? Se o nativo não entenderia Não aceite como correto Porque aí a gente acaba prejudicando o nosso aluno This is it Another English tip Aqui do inglesdeprofessor.com.br Fique conosco I see you Come with us I see you I see you I see you I see you I see you